Amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é Povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Povo adorador Pela fiel 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 adorador Muitos estão em prisões E os mártires E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é A identidade é Povo adorador Povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Povo adorador Segue destemido Mas não nega a fé Mas não nega a fé Povo adorador Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Povo adorador Não para, não recua Nunca se entrega Pelo mundo afora São mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte Cala, fiel adorador Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte Cala, fiel adorador Desde a igreja primitiva Cristãos são perseguidos E ainda hoje Muitos são presos E morrem por amor a Cristo Ah, mas hoje aqui Você e eu Somos livres para adorar Oh, aleluia Levarei Eu também Minha cruz Dê por uma Coroa Troca Livre eu estou Para adorar Livre tu estás Para adorar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte Cala, fiel adorador Mas nem a morte Cala, fiel adorador Fiel adorador Perseguição não cala Perseguição não cala, fiel adorador Vê seus Podem odiar Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte Cala, fiel adorador Perseguição não cala, fiel adorador Perseguição não cala, fiel adorador